Oi família, estamos chegando aqui no mercado agora, fazer as compras, mostrar pra vocês um pouco e daí talvez nós vamos lá na casa, mas não é bem certeza, daí só vamos dar o resultado de quando que vai dar, tá bom gente? Então, se inscreva aí, deixa o joinha de vocês aí, comente, comentar de vocês é muito importante pra nós, interaja com nós aí e é isso aí gente, bora lá, vamos fazer umas comprinhas, tá? Básica né? Básiquérrima A família arroz mais barato é esse aqui do Vale, nós pegamos dois por quatro desse aqui, os outros são dezesseis, dezoito, esse aqui é dezoito mas está mais em conta esse aqui, gente, e tem esse arroz branco, que é namorado, que vai pegar um desses aqui ó, Cris, pega um desses aqui pra mim experimentar Vai, você agarrou coragem hoje, mãe? Vou agarrar, vou gente, vou agarrar coragem, hoje vou ter coragem de comprar um arroz desse branco aqui que, nossa, esse aqui, ó, o preço dele é R$21,99, gente, todo branco eu gosto de um arroz que derinho, mas não vem mais, que tinha aqui o trigo, qual você pegou, ó, fez? Peguei desse aqui que está mais barato O Nordeste, gente, o Nordeste está R$15,99, isso é bom Farinha, e aquela de mandioca, não tem? Pois é, não tem ainda, tem, mas tem da pinduca aqui E, vamos pegar dessa, essa aqui que é suave, né? É, uns dois pacotinhos? É O Felipe, daí, pega... Felipe, é doido pelo farofa Ó, mãe, essa aqui é a sabor dele, que é raro de nada Então, pega dessa e duas pra ele Gente, o Felipe adora, farofa de... farofa desse de... Comer com churrasco, já está Vocês sabem, né, gente? Está chegando o aniversário por aí, então tem que ter Tem que ter É, pipoca tem lá É, bolo também tem Maisena tem também, né? Ó, gente Gente, comenta essa seção que nem nós Ó, um adepto aqui, ó, de bem palestino Nós não vem fazer compras sem isso daqui, gente Nós trazemos uma lista, ó Isso da gente, às vezes, esquece, pegar o que é preciso E isso que é... Isso precisa... Ó, esse tipo de chá pode riscar, Cris, lá tem em casa Tem um caixa grande de... Chá Eu quero achar onde que eu guardo com a farofa Suco... Gente, suco de jabuticar, imagina, gente Eu adoro jabuticar Depois de jabuticar... 99 centavos 99? Uhum, tá 90 centavos Pegar uns dois de caju que tá bom Caju é muito bom Tudo que não dá aqui pra nós é muito bom O caju é gostoso É... Melancia, eu não sei, não... Vou pegar mais um caju, gente Pra garantir que o caju é muito bom Vou pegar mais dois aqui, ó Dois de caju Boticaba E... Ó, gente, pêssego de pêra De pêra também é gostoso Maracujá Maracujá tem Pêssego Manga Não Eu gosto também de... Aquele outro que é... Ai Graviola Graviola não tem, né? Graviola não tem, talvez tenha falado Aqui tem a salada de fruta Salada de fruta, gente Gosto de graviola Mas graviola não tem, não tem É difícil, né, gente? O guaranão não gosta Tem uma gente suquinha, os bites Não adianta, né? Isso é só... Que leva a gente mesmo de pé Esses aqui, esses grandão aqui, ó, gente A gente compra Esses aqui é mais... Eu peguei dois desses dali, ó Desses aqui você pegou já? É, desses pequenininhos Eles são bem mais melhores Só pra você ir lá Você pegou qual que é esse? Hã? Vê que sabor você pegou? Só Peguei de abacaxi e de morango Salada de fruta eu não achou Não achou? Então tá De manga não gostou? Eu adoro manga, meu Deus Só adoro suco de manga, não? Gente, falaram pra mim tomar esse suco aqui, ó Por causa do calorão Esse é o suco de uva natural Só que, gente Comecei a tomar Me deu mais calorão ainda Eu parei Ainda não quis tomar mais, gente Mas me disseram pra me tomar Acho que até foi Até foi a escrita minha Que falou pra mim Toma esse suco natural de uva Suco de uva tinta Suco natural Suco integral Mas só que não A gente quer se tomar Vai me dar mais calor Não tem, então vai pequeno mesmo Dois quilos já dá Orvilha não precisa, né, amor? Não, você tem Tem bastante coisa Isso aqui Parece que é farinha De fortalecer Farinha de mandioca Ó, já tem diferente Ó, pontinho de boi aqui, ó Puxando, ó Legal, assim Muito bem Caipinho Biju? Peguei um Peguei um do Liberdoni Desse aparte Gente, eu tô filmando pra vocês Então daí a Cris vai Gente, tá o preço dozei, Feliz Oito e vinte e cinco Oito e noventa e nove Oito e vinte e cinco Só tem uns efeitos Mais caro Mais caro Só oito e noventa e nove E tá Jesus É de cara, né, gente? Muito caro Tirar três Isso aí Vinagre vai precisar? Vinagre eu peguei duas Mas eu não entendo Vou tentar Vou tentar Acho que é Aqui é isso aí Eu vou tentar Colocar o carrinho aqui Ó, gente Colocar o carrinho Nossa Tá empurrando Você vai pegando Uma tendela Acho que deve sair mesmo Tem uma nova Tem uma nova Agora ainda não deixa acabar Gente, a gente vai sempre Repondo o que tá faltando A gente vai pegando Ximia Obrigada, esse aqui Gente, o negócio Desse aqui pra Passar no carro A Ximia É a minha preferida Isso aí Vamos passar pra cá Vamos Licenciar um pouquinho Moça Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem Oi, ela não precisa Café, gente Café Nós estamos pegando Pegar esse caboclo Mas não é bom Esse café Ele é mais barato É R$13,49 Esse aqui tá R$15,99 Gente, mas Compensa mais pegar esse Eu esqueci daqui Quem gosta de café de arroz? De arroz? Não é de arroz De milho De milho, gente Esse aqui o café é barato Mas é muito ruim demais Teorei de café? É E o café de café e nada E o café de café e nada Isso aí pra mim Só um ou dois? Só um Eu tomo pouquíssimo café Eu não tomo muito, não A Cris Eu tomo bastante Meus gostam do café hoje em dia Pega uma bolacha pra você Felipe Eu tô riscando Vai riscando Aqui nesse Precisa de mostarda, né? Mostarda tem Almoço Que de chuva O pecado é que ele vai lá O que o Felipe gosta É mais barato A gente vai pegar esse aqui Do Felipe Só que ele é pequeno, né? Tem esse aqui de R$10 Ah, mas esse aqui já tá bom Senão ele come demais também R$10,99? É R$400 É Esse aqui tá Tá com o preço Vamos ver A gente vai pegar Amassa o tomate Esse aqui Desce de pacote De Esses grandões E vê quanto que sai Que esses dois quilos Tá Eu tô vendo as bolachas Desce de pacote Eu acho Esse aqui É daqueles de lata É, dois quilos Esse aqui tá R$6,99 Esse dois quilos? Esse aqui tá R$10,99 E esse aqui tá mais barato? Tá mais barato Então vamos levar um desse aqui Vamos Esse daí é tradicional, sim É que tem esse aqui A gente põe nos potinhos, né? Já congela ele, gente Esse aqui é dois quilos Esse aqui dá pra um tempo Ponto, né? Uhum Fazer alguma Molha daqui É Amexa seca Amexa seca tem ainda Não tinha Não tinha Amexa seca tem ainda Eu não tem Eu não sei seca tem Eu não tem Eu não tenho Deixa eu Não tem amexa Pra fazer cheio Hum Não tem que tem Pêssego Orégano Peço, goiancal Bela colina Bela colina Bela colina Isso aqui, ó Não sou muita fã não De peço Mas eu vou levar um Que eu sei que o Felipe gosta A Cris, os gostos dela Vem só que vontade Ela cede Não tem orégano Não tem Manjericão Chimichure Chimichure não Não, não tem mesmo Uma caixa de leite Gente, a caixa de leite tá 41 41 reais Esses dias tava mais barato, né Que isso? Tava bem na base Agora eu subi o de novo Tá Bem Gente, esse macarrão Que eu vou pegar Um quarto que eu adoro Esse macarrão que Gente, muito bom Pra fazer Com molho, né Com molho Dá pra pegar um pacotinho De molho lá De pizza Nem nada que eu Sacheia de pizza Esse macarrão Que é muito bom Gente, fazer com molho Assim, com carne de galinha Matar um frango E nós fazer com Um frango lá Gente, uma delícia Pegar pra Felipe Uma sopa Esse aqui Eu gosto A gente adora Esse aqui Esse sopinho Nossa galinha caipira Vou pegar uma sopinha pra ele Uma vez por mês E vai ter a variedade de macarrão Vários tipos de macarrão Que tem aipinho Mas também pegar essa aipinho Não cozinhar Peguei esses tempos Pra trás aqui Não cozinhão Gente, tamo aqui na Como é que se diz? Setor de refrigerante De bebidas Pegar Achei esse Coca-Cola Não tem nem que elas Vem gradona, mas Peguei mais uma coca Uma coca? Senão pepsi também Pepsi é mais barato Gente, tá chovendo Nós Minha colonial A gente tá chovendo Chovendo Coitada que está se batendo Mas é que a gente tem que filmar Mas é que a gente tem que filmar Daí se for filmar Não tem como ficar Mais uma Pega mais uma de De coca mesmo Não, de coca Vamos lá Capeta Então é isso E é isso Não, pegando os da Mais Da nota, né Eu gosto de Ficar banha Nos coisas Pega musculas De limpeza Farolinha Farolinha E a lápis Com que farolinha Não tem mais Vou pegar um Desseco O negócio O meu gosta Os bebidas lácticas O que é que esse aqui Batar os pedaços Ficou mais Do saco O joelho Caro, né É O problema A gente não pode vir No mercado Com fome O que que é Que é A reforçada De Cranho 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 eu sou sozinha, que eu não sei, eu não gosto quanto é que tá? peito de frango fiz os 100 mil no final na pratinha, pra me dar uma olhada, ele entra louco a família aqui tem pizza doce prontinha, olha, que maravilha essa aqui é pizza de frango frango, 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 tem bastante frango de colabreza tem um negócio de chocolate aqui em cima, vamos lá vou lá pegar essa caminha que eu não quero mais não aqui na frente, é uma roupa mais? não tá bom tá gente, o que que eu vim de novo, eu não sei gente, foi igual o carcamel aqui debaixo do ventilador, né? quem que assistiu ai os quem sabe que veio o cargamel que foi prescando debaixo do vento o ar condicionado eu estou pegando as coisas aqui vamos ver aqui mas olha que está aqui menino para nós maracujá você está com uma linda lendo maracujá olha o preço que gente do céu, 30 reais quando a gente vai dar assim o botejinho a 30 reais deixa quieto não deixamos quietinho pegou Cris o ultimo amor pega tudo aqui o meu irmão também tem vou mostrar aqui a produção verde tem 14,99 5,60 não, deixa eu mostrar 14,99 5,60 só por causa da cor o botejinho pegou? pegou mais cebola isso mas vai pegando pegando eu estou só mostrando a gente tem ovo aqui olha o ovo aqui não tem o preço dos ovos não sei quando está mas deve estar uns 6,7 reais daí está mais gente, a gente vê tudo verde aqui na saudade da lavoura da janta de suco tem tomate tem um pouquinho mas isso ai também não tão bonito tomate tem só um pouquinho mas isso ai também não tão bonito vamos 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 você ama vomitando ESTÓ lit Aqui já é o outro adequado, imagina. Não precisa de sangue. Esse cabelo, de sangue. Aqui, Zé, dois e dois cabelo de sangue. Vamos fazer sopa. Não, dois no sangue, corte, dois. Esse aqui tá pequeno. Não tem um muro, dois no chile. Eles gostam de fazer sopa. Só pegar pra ela um pacote pra doce. Doce de frango. A gente disse que não era pra pegar. Coisa pra pegar tudo. Mas eu não sei. É só pegar o mesmo. Opa! Me achou essa cozinha que não conhece. Não tem o preço aqui, mas... Não tem o preço aqui, mas... O preço do molho de água, gente. Opa! 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 Não precisa de gelado de água que você tá cortando assim. Ó, tá tá Achei bem, achei meio frio. O dia já está bom. A gente tem uma fila dirigente para passar as coisas aqui Vamos passar lá, pegar mais uma carninha de picaninha carne de frango, né? Que é isso aí. E deu pra bom. Gente, está riscando ali que já foi pegado. Vamos pegar um pegar uma um um pão de alho que agora essa salome aqui é muito gostosa. Essas aqui são boas. Só que lá tem bastante lá em casa esse mês eu não vou usar isso aqui. Esse aqui já é duro, é mais duro. Não tem problema. Não tem problema se pegar banho no baldinho. Agora eles estão pegando de pacote. Beleza é bocado. Penteira. tem carne temperada já, ó. Tá forte! Tá forte! A carne que é só Ó gente, o Puro Dog aqui Tá 46,99 Puro Dog 10 quilos Puro Dog 7 quilos 27 Mas que pena Nem tempo 7 quilos 5 quilos Não tem Aqui só Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Só O que é tanto Pra não pal orar o pó Esperar ela achar nossa O papel Gente O papel Esse aqui Vou pegar uma cevela. Pegou vela? Pegou vela? O gelente precisa? Não. Sabonete, fancy, luxe. Nossa, 2,99... 2,25. E aqui, um sabonete líquido. Parece que só tem despiminho. O troço da Ilha. O que é o troço? O troço da Ilha. Não tem preço, hein? Não tem preço. Não tem preço. Vocês vão me dar um troço aqui mais alto, bacana? É. Deixar pegar no marcando, né? Na farbaço. O grão, grande. O que é? Aqui, ó. Nossa, lá a flor, aquela criança. Que bonita. Olha, 2, né? Que bonita. Oi, família. Já fizemos compra lá da Cris? Estamos indo pra casa agora, né? Vejamos. Agora são 5 e meia, gente. Uhum. Hoje não vai ter vídeo pra vocês. Quer dizer... Amanhã, amanhã... Amanhã... Amanhã não... Ontem não vai ter vídeo pra vocês. Isso. Mas... Esse vídeo foi lá na sexta, né? Uhum. Então, gente. É isso aí. Um beijão pra todo mundo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijão pra todos.